Ninguém vem me dizer E ninguém para mim resolve uma oração Eu vivo só demais, sonhando só demais Não devo nem sentir, sentir saudades Estranho é para mim, valor de amor Talvez um dia o sol virá brilhando para mim E uma voz suave me dirá Amor é só para mim Amor é só para mim Amor é só para mim Música Não devo nem sentir, sentir as saudades Que estranho é para mim falar de amor Talvez um dia o sol virá brilhando para mim E uma voz suave me dirá amor só para mim Música 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 Música